Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Anjos todos do Senhor, bendizei o Senhor, cantai a sua glória, louvai-o eternamente. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus Vêm sem cessar a face do meu Pai, que está nos céus. Palavra da Salvação Todo homem ou mulher que se converte, torna-se como criança aos olhos do Pai. Para Deus, somos como filhos pequeninos e amados, dependentes do seu amor. Jesus nos aponta o ser criança, como condição para que possamos usufruir do seu reinado e participar da sua santidade. O saber que temos no céu, diante do trono do Pai, o nosso anjo da guarda, fará com que também nos tornemos crianças, dependentes da proteção, da ajuda e da assistência dos anjos de Deus. Aquele que não confia na proteção do Senhor, por meio dos seus anjos, não pode ser considerado pequenino, e por isso, não entrará no reino dos céus. No reino dos céus, não existe maior ou menor. Todos somos os pequeninos a quem o Pai atrai e sustenta com o seu amor. O reino dos céus é o amor eterno de Deus vivendo em nós e manifestando-se através de nós nas nossas ações de justiça. Por isso, o Pai coloca os anjos em nosso auxílio. Quem se compreende pequeno, pecador, ovelha fugida e necessitada, este é quem é grande no reino de Deus. Oremos Ó Jesus, divino Mestre, Teu Pai que está nos céus, providenciou anjos para nos proteger ao longo de nossa vida. São os anjos da guarda, que aprendemos a invocar com confiança, desde a nossa infância. Renova, Senhor, Nossa fé na presença e atuação desses Teus auxiliares e nossos protetores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Seja bem-vindo em nosso canal Fé em Deus. Você sabia que aos domingos, às sete e meia da manhã, tem transmissão de missa ao vivo, aqui no canal Fé em Deus? Pois é, quer assistir outras transmissões das missas que nós já transmitimos? Acesse este link.